Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas, que passa gamers, espero que seja tudo bem com vós outros, já sabe ser feliz e bem venido aqui ao canal e hoje vamos fabricar a cal, nós vamos fabricar a cal para os nossos campos, também para os nossos empregos. Vamos enviar então aqui o trator, não sei se vais conseguir chegar a esta posição, que é para corrermos aqui o nosso classe, já que está também com as pedras a 100%, e hoje és um modo aqui especial para quem não quer comprar cal, simplesmente tem que instalar um pequeno modo, está muito bem, está muito bem, me gusta muito. Teremos que terem atenção na colocação do modo. E também com a descarga, com a descarga do material. O modo já está trabalhando, mas este, simplesmente teneis que para instalar um modo, teneis que ir a construção, a produção, produção, ai dos mods. Esta roupa, este é uma fábrica, vale que tu podes colocá-la onde queres, vale que também haja a mesma função, só que pagas, creio que muitíssimo mais impostos para a produção. Este aqui, este aqui, este aqui já é muito mais rentável, teneis que eu colocar num local queres, que estou eu. Colocá-lo onde te guste, eu não vou colocar, porque já está colocá-lo. Depois de estar colocá-lo, teneis que as opções, vienes aqui ao ponto de interrogação, eu tenho em armazém 13 mil litros, 13 mil litros de caldo. Cada mil litros de pedra, vais produzir 4 mil litros de caldo. Com este mod. Tem aqui os painéis solares, não me deixa saltar mais para arriba, na parte dos painéis solares. Não há ser o descarga aqui, aí arriba, teneis que descarregar um pouco mais adelante. Vamos escritar aqui o Zé, da Trinidade. Então, por falar aqui no Zé, enquanto vamos aqui, correr outro trator, um saludo aí para os nossos subscritores. Já sabéis que teneis que teneis um sorteio ativo, teneis um sorteio ativo de Farming Simulator. Tanto para PC Quando vos aparecer a mensagem É quando vos outros descarregais Queda mais bonito aí atrás Mais graficamente Graficamente queda mais bonito Mas se metes atrás Vai-te passar isto Te vai cair ao solo Bem, vamos então correr Aqui o nosso amigo de Agal O nosso amigo de Agal Que abre Para que lado? Por este lado Por isso vamos ter que entrar De lá para cá Vamos ao outro primeiro Mire aqui Tengo que coger piedras Abrimos Tenho que compor também aqui Esta parte Já temos aí 77% Isso é musical grátis Para os nossos terrenos Vamos cerrar os esperecedores Para podermos entrar aqui E vamos saludar os nossos Subescritores Um saludo então Para Marcos Mamani Um saludo especial Também para o Marruís Dias Agora sim Volvemos a abrir Guilherme Guilherme Aurelhanna Luizito Barrios um saludo Farming Simulator 2050 Manuel Berrio um saludo amigo Manuel e também para Levis Daniel Adam Espinosa HMetores HMetores Ariel Monteiro esta semana vamos não vamos saludar chicas Eugênio também para Carlos Gomes com este modo já não tens que comprar cal produz a tua cal eu instalei ali tenho que arreglar marror aquilo para poder carregar marror tenho que ajustar o mod bem por aí oi a tudo já sabes ser feliz uma feliz navidade um feliz anha 2022 que já está aí à porta muitíssimo regalitos aí do papai noel que está aí também à porta espero que tengas um Farming de regalo estava a pensar em não ser regalos mas ai crises não está como tinha que estar como eu queria que estava mas não está por isso já sabe ser feliz participa aí nos nossos sorteios um xau xau bye bye oi está próxima amigos tchau deixem aí um comentário valem e ser feliz tchau fui doi está próxima feliz ano logro abonete a gente um logro novo abonete esta próxima amigo tchau fui bye bye Tchau, tchau